Alô, galera da Educação Física, boa noite. Meu nome é Leonardo Alevato, eu sou professor de Educação Física, trabalho com consultoria de academia, e hoje eu estou aqui para bater um papo com o professor Marcos Bortolato. O professor Marcos Bortolato é um professor de Educação Física também, e ele está lá no Vale do Silício, lá na Califórnia, está desenvolvendo um projetozinho, e é sobre o conteúdo desse projeto que ele vai falar, o que é o conteúdo. Ele está fazendo um trabalhozinho em cima do uso de tecnologias no mercado fitness. Então ele vai conversar com a gente, como é que essa tecnologia pode auxiliar o professor de Educação Física a se diferenciar no mercado. Marcos, boa noite, boa tarde para você aí, ainda está anoitecendo aí na Califórnia. Fala um pouquinho aí, dá uma boa tarde, boa noite aqui no Brasil pessoal aí. Se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho mais de você aí. Bom, vamos considerar o horário do Brasil, né? A gente está permitindo para o Brasil, então é boa noite, mas essa coisa do fuso horário é sempre confusa mesmo, né? Aqui são 5 horas da tarde, então sempre dá uma confusãozinha, mas é isso. Bom, o Léo já introduziu aí o que eu estou fazendo por aqui, um pouco da minha formação. Também queria comentar que até que enfim a gente consegue fazer um bate-papo como esse, né? A gente se encontra aí nos eventos. Nunca consegue. Sempre a coisa meio corrida, né? Agora ter essa oportunidade de trocar uma ideia com você aí também é muito legal. Então, a gente tem já há dois anos um projeto na área de tecnologia. Minha formação é em educação física, minha formação é acadêmica, mas eu já venho aí com uma trajetória de empreendedorismo de quase 10 anos e dos últimos dois anos para cá, mais especificamente, trabalhando com tecnologia. E aí é isso, a gente está aqui no Vale do Silício, está aqui para a gente a mesma coisa que para um jogador de futebol que estava jogando o Campeonato Estadual, jogando o Campeonato Carioca, o Campeonato Paulista, Mineiro, Pernambucano, e que saiu do Campeonato Estadual e foi jogar a Liga da Europa, sabe? A Liga dos Campeões da Europa. Mas você está aí, mas a tua atuação, você está aí para desenvolver essa questão da tecnologia, mas a tua atuação é no mercado brasileiro. Na verdade, em ambos, né? A gente ainda não lançou o projeto aqui nos Estados Unidos, mas o objetivo é lançar, a gente está fazendo algumas adequações para fazer o lançamento aqui também, até porque a gente veio dessa forma, como eu estou falando, os melhores do mundo estão aqui, para ter uma ideia, o prédio que eu estou agora aqui, eu estou a cinco blocos do prédio do Twitter, próximo também de Google, Facebook, semana passada eu estava em um evento que tinha um dos fundadores do WhatsApp, então, todas essas empresas, muitas delas têm origem em outros países também, 70% das empresas que estão aqui têm origem em outros países, mas elas iniciam a operação aqui também, até com o intuito de validar o modelo, de ter o mercado americano, o mercado que impulsiona para o resto do mundo, há repórteres para o resto do mundo, aqui eu também não estou só por causa da tecnologia, a Califórnia é berço do fitness também, Los Angeles, que a gente está bem próximo aqui, eu já visitei lá, Venice Beach, várias das coisas que hoje acontecem, como treinamento funcional, crossfit, começaram aqui, então, é um local, assim, é um celeiro de tendências para o resto do mundo mesmo, então, a gente tem certeza que a próxima empresa, como o Instagram, a próxima empresa como o Facebook, vai sair de algum lugar aqui próximo, é o que acontece, então, a gente quer estar perto disso, a gente quer ver isso acontecer, a gente quer participar disso também, e quem sabe colocar uma empresa brasileira, uma empresa que trabalha com fitness, nesse cenário também. Legal, Marco, então, tem que estar aí bem, tem que ver acontecer e fazer acontecer também, mas a proposta é falar sobre tecnologia, como se diferenciar nesse mercado, mas se diferenciar, e a gente tem que falar com isso no Brasil, é o que vai fazer as pessoas passarem por esse momento que a gente está passando na economia brasileira, e você saiu há pouco tempo do Brasil, você pegou já o começo disso aí, daí você acompanha, toda a sua equipe está aqui no Brasil ainda, mas a minha pergunta, que eu sempre faço para os profissionais, e antes da gente falar da tecnologia, que seria uma solução para isso, eu queria te perguntar o seguinte, o mercado fitness especificamente, está em crise? Cara, acho que ninguém vai escapar dessa crise, ninguém vai escapar, infelizmente, o mercado está em crise, sim, as pessoas estão com medo, eu acho até que tem uma crise muito maior de cabeça, do que uma crise real, então, a gente está saturado, de todos os problemas políticos que o país vive, não vão entrar aqui em mérito de partido disso ou daquilo, até porque está difícil ter boas opções em qualquer dos lados, então, acho que as pessoas estão bem saturadas disso, de política, de violência, ou de inflação, que é uma coisa que é meio velada, mas que é verdade, os seus R$2.000,00 de dois anos atrás, hoje valem quase nada, está difícil você viver com a mesma coisa que você ganhava dois anos atrás, então, eu acho que tem aí uma crise de cabeça muito forte, acho que está todo mundo um pouco com receio do que vai acontecer, e isso impacta no nosso mercado, infelizmente as pessoas vão acabar cortando a academia, vão acabar diminuindo a frequência, ou quem usava o personal 3, 4 vezes por semana vai passar a usar duas, ou vai ficar só na academia, agora, é aquilo, eu vi uma frase agora, antes da gente começar aqui, por acaso, apareceu para mim no Facebook uma frase assim, Mar Calmo nunca fez bons... Navegadores. Navegadores. Obrigado. Então, é isso, né? De repente, nessa crise aí, seja econômica, seja política, seja de cabeça, vão começar a aparecer os... bons navegadores, e você está aí com uma prova disso, que você, no meio dessa crise que está acontecendo aqui, foi para ir para desenvolver o teu trabalho. E antes ainda da gente entrar na solução, eu vou te fazer mais uma pergunta. Fala-se muito, a gente avançou muito em tecnologia nos últimos anos, e muita gente migrando os seus negócios, inclusive, para o mundo digital, muitas pessoas estão migrando, acabando com a parte física dos seus negócios, migrando para o mundo digital. Você acha que a tendência, e você está vivendo isso daí, você acha que a tendência do mundo é ficar totalmente digital? Tudo que a gente vê no mundo físico é migrar tudo para o mundo digital? Cara, legal isso, porque a gente caiu no mesmo erro. Em um determinado momento, como eu falei que já estou trabalhando com isso há dois anos, em um determinado momento, nós também achávamos que a gente poderia simplesmente fazer uma relação entre professor e aluno, toda online, totalmente online, de que a gente poderia dispensar esse encontro físico em algum momento, que essa era a tendência. E aí, quando a gente começou a se aprofundar mais no tema, conversar com outras pessoas, observar outros negócios, a gente viu que, na verdade, o caminho não era bem esse, o buraco era um pouquinho mais embaixo. Parece bonito isso, então, para dar outros exemplos fora do nosso mercado, a Netshoes é uma empresa que sofre muito com isso. Eles não têm loja física, é uma empresa grande, que tem muito dinheiro investido, mas, quando a gente fala isso, ninguém acredita, é uma empresa que nunca deu lucro, só dá prejuízo. Nunca deu lucro, a Netshoes vendendo do jeito que a gente sabe que... Nunca deu lucro, todo mundo faz essa cara de espanto, mas, no mercado de e-commerce, o pessoal, todo mundo comenta isso. Tem outros exemplos, a Netshoes, para ficar um pouco mais próximo da gente, que trabalha com artigos esportivos. Mas aí, você está dizendo isso, você faz um link dessa falta de lucro deles, e aí deve ter as estratégias deles de crescimento lá, e de geração de receita, você diz que ela não dá lucro porque ele é totalmente virtual? Ou o problema dela é ser totalmente virtual? Esse é um dos motivos, eles investem rios de dinheiro em marketing, a gente percebe isso, porque eles não têm loja, e a internet é uma rua que ninguém passa. Então, quando o cara tem uma loja em um shopping, tem gente que está passando ali na porta, que está vendo, quando o cara tem uma academia bem posicionada, num bom lugar, quando o cara dá aula numa praça, ou numa praia, num lugar que as pessoas estão vendo, tem gente acompanhando o trabalho dele. Na internet, pode ser que não tenha ninguém acompanhando o seu trabalho. E custa caro você aparecer para as pessoas. Então, é isso aí também. Não vou entrar aqui também nesse mérito, mas tem muita estratégia de negócio deles, de fazer realmente um investimento muito alto em marketing, o momento virá, mas é só para dar um exemplo de que assim, o negócio exclusivamente online não é a tendência do futuro. A tendência do futuro é a integração. E foi isso que a gente começou a perceber também. É a integração entre físico e online. O online ser um canal de relacionamento, o online te ajudar a captar contatos, a captar pessoas para te conhecer, o online te ajudar a se relacionar melhor com o seu cliente. Então, coisas que aqui, por exemplo, já estão ficando comuns. Você entrar numa loja de roupa e quando você está passando pela loja, você recebe uma mensagem no seu celular com uma promoção dentro daquela loja ali. Ou, assim que você entra na loja, você recebe também uma mensagem no aplicativo da loja, dizendo, olha, no segundo andar, em tal sessão, você vai encontrar roupas com o teu número. Então, assim, você não deixa de ir à loja, mas a tecnologia está ali te ajudando ou ajudando a empresa, ajudando o negócio a se relacionar melhor com o cliente. O mercado de fitness, isso já está começando a acontecer também e eu acho que a tendência é igual. Então, a primeira coisa que eu vou falar, eu vou inferir do que você falou, é que as academias não precisam ficar com medo das tecnologias que aparecem em termos de aula na internet, que a aula vai ser virtual, não vai precisar mais de professor, porque você vê que, você tem a convicção de que é necessário. Isso vai acontecer sim, mas que essa interação pessoal, essa interação física, ainda vai ser necessária, inclusive, nas academias. Eu acho que, mais uma vez, isso é uma grande oportunidade. É o mesmo caso dos blogueiros, que é outro assunto polêmico na educação física. cara, ainda bem que eles existem, porque eles estão ali, a gente já passou por isso e eu tenho certeza que quem está assistindo aí já viveu essa situação também, daquela pessoa que começou uma atividade que um blogueiro X estimulou e depois de um ou dois meses foi buscar uma academia dizendo que não aguentava mais fazer aquilo, ou porque se lesionou, ou porque, enfim. Mas era uma pessoa que talvez nem te procurasse se aquele blogueiro XY ou Z não tivesse estimulado ela a começar. Então, na verdade, o que eu vejo desses programas online é que eles são uma grande porta de entrada para as pessoas. Não é nenhuma novidade. Vamos combinar, né, Léo? Assim, Jenny Fonda já ensinava a fazer exercício através de vídeo na década de 80, né, cara? É, isso aí. Isso não é novidade nenhuma. A diferença é que agora tem internet que qualquer um pode botar um vídeo no YouTube agora, né? Se a gente quisesse aqui gravar um vídeo de um exercício e colocar no YouTube, estaria à disposição. A Jenny Fonda tem toda uma produção por trás. Então, vamos lá. O que você vislumbra aí, depende do que você tem trabalhado, o que você vislumbra aí, o que você tem conhecido, em termos de tecnologia que pode auxiliar o professor de Educação Física a se diferenciar nesse mercado? Bom, de cara, vamos por partes, assim, né? De cara na captação de clientes. Então, quando eu digo que a internet é uma rua que ninguém passa, quando você está no Facebook já é diferente. Quando você está no Instagram já é diferente. Quando você está numa mídia social já é diferente. A função da mídia social é justamente conectar as pessoas. se você simplesmente faz o seu site e deixa ele estático lá, não divulga para ninguém e tal, ninguém vai ver, ninguém vai entrar. Quando você está presente numa mídia social, você começa a construir um público seu. E aí, é um público que você está atingindo que não é aquele cara que está na academia. Então, falando especificamente para o personal, esse cara tem duas formas de captar clientes. Ou ele tem a indicação de um aluno dele, um amigo de um aluno, um conhecido de um aluno que vem por indicação. É visto dando um treino na academia, ministrando um treino na academia e alguém se interessa pela aula dele. Eu não conheço nenhuma outra forma de captação para esse cara. Tradicional, assim. Então, ele fica muito restrito a esse universo. Quantas pessoas, de repente, gostariam de falar com ele e têm vergonha? Quantas pessoas vêm à aula dele na academia e falam, pô, que aula legal que o Leo dá, mas, sei lá, tem vergonha de falar com ele. Sei, ele parece meio marrento. Ou ele está sempre ocupado, está sempre correndo e eu não tenho oportunidade de falar com ele. Então, acho que, no primeiro momento, a tecnologia e a internet, elas podem e têm que ajudar os profissionais, as academias, na captação de clientes. É uma forma de você se comunicar com um público que, de repente, não está passando na porta da sua academia. Ou com um público que tem vergonha de falar com você pessoalmente, mas que pela internet falaria. E aí, para aí, não tem aplicativo nenhum. O próprio uso com bom senso da rede social pode te ajudar nisso. Também. O uso, eu diria até mais, né, o uso profissional da rede social. Profissional. Profissional. Você ter esse cuidado de saber que, pô, você é um profissional da área, você está ali exposto. Ah, mas o meu Facebook é para os meus amigos e para a minha família. Ah, então cuidado com quem você adiciona, não aceita qualquer um, cria um outro profissional. Eu acho que isso não funciona bem, mas, assim, é difícil gerenciar um só contra mais dois. E a minha opinião, Marcos, é que o pessoal, ele não pode ser diferente do profissional. A sua personalidade online tem que refletir a sua personalidade offline e elas têm que bater, tem que ser uma coisa voltada para o lado bom, né? Não é uma coisa no offline, no online você é uma coisa, posa de bom moço lá, as coisas têm que se casar. Isso aí, exatamente. É, tomar cuidado com opiniões muito radicais, com temas polêmicos, evitar, enfim, coisas muito pessoais, expostas ali. Faz o uso profissional, você não vai perder nada com isso. só tende a ganhar, né? E para os seus amigos mais íntimos, você tem outras formas de se relacionar com ele e onde você pode, de repente, se soltar mais, né? Entendi. Eu acho que, de cara, é isso, assim. Aí a gente pode ir aprofundando, né, Léo? Assim, eu comentei que, eu fiz um comentário por alto, mas se é isso, se o cara tem também o recurso de um site, de um aplicativo, se ele começa a fazer um uso também de anúncios no Facebook. Você pode ir começando a refinar mais esse uso da tecnologia para ela te ajudar cada vez mais, né? Entendi. Agora, hoje se fala muito, na verdade, o mercado, eu não ouço, eu já falo isso em algumas coisas que eu faço no nosso mercado, mas tem gente que não conhece essa nomenclatura, né? A gente fala de captação de clientes no mundo físico, né? Quando a gente fala de atendimento e venda e recepção da academia, a gente fala de captação de clientes, mas existe um termo quando você fala em tecnologia que é geração de leads, né? Quando você faz um anúncio no Facebook, você pega, tem um formulário de cadastro no seu site, o nome que se daria, não sei se isso é uma terminologia da tecnologia, você fala de geração de leads. Como é que funcionaria, o que você tem a falar sobre isso aí para o personal, professor de educação física, como é que funciona isso, que estratégia você, de repente, indicaria para ele poder gerar esses leads, que os leads seriam os futuros, os potenciais clientes dele. O que você tem para falar sobre isso? Mais uma vez, a internet, de maneira estática, não funciona. Então, se você fizer uma página sua no Facebook e deixar ela lá parada, aquilo não vai te render nada. Se você fizer um perfil no Instagram e não fizer nada, aquilo não te rende na dica de nada, infelizmente, se você fizer um blog e não ativar ele, não te rende nada e por aí vai. Então, como empresas menores ou profissionais liberais, como é o caso do personal e tal, não tem o recurso para, de repente, também investir muito em propaganda, como a Netshules faz, com um exemplo que a gente deu aí, o lead nada mais é do que um contato. você tem lá a pessoa que se interessou por você, ela ainda não é um lead, ela viu alguma coisa sobre você, mas ela ainda não se tornou um contato seu. O lead é quando esse cara realmente se torna um contato. O que é ser um contato? É você, de alguma forma, captar e-mail dele, alguma informação preliminar, como, por exemplo, gênero, aonde ele mora. Então, se você atende na sua cidade, no bairro X, para você, de repente, não interessa se relacionar com alguém que mora no bairro Z. E para você é importante saber se esse cara mora no bairro X. Então, existem formas de você fazer que a gente chama de landing page, que são páginas de cadastro que você cria, onde você começa a captar esses leads, esses contatos. Então, você transforma aquele cara para você, que está interessado no seu conteúdo na internet. Então, pode ser as suas publicações no Facebook, as suas publicações no Instagram, o que você escreve no teu blog. Você começa a gerar interesse nas pessoas pelo seu conteúdo e transforma esse interesse em um contato real. E aí, também, tem um processo por trás disso, de depois que esse cara virar um contato, você trabalhar também esse contato para que ele, eventualmente, vire um cliente seu, ou, de repente, você é uma pessoa que faz eventos também, esse cara vai participar de um evento seu, aí é muito particular da estratégia de cada um. De repente, você, como personal, atende só no bairro X, mas quando você faz um evento, você organiza um evento para a cidade inteira. E aí, a gente interessa ter também pessoas, contatos dessa cidade. É mais ou menos, só para dar uma comparação, é mais ou menos o cara que entra na academia e preenche lá um cadastro na recepção dizendo que quer conhecer a academia e tal, se interessou. Só que, na internet, você faz um movimento mais ativo, você vai até esse cara e tenta captar ele nas redes sociais, principalmente. É, o ideal é que no físico, como é o exemplo da recepção, o ideal é que no físico também a pessoa não se fala para o visitante que se faça alguma ação para converter aquele visitante em cliente. Então, a comparação seria mais ou menos exatamente essa, mais ou menos não, seria exatamente essa, só que você tem o físico e o virtual. Agora, a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, isso é um outro nível de atuação do profissional. Agora, o que você pode falar para ele, a pessoa que entendeu o seu recado aí e acha que assim, não, realmente eu tenho que fazer isso, gostei da ideia dele, é legal, mas como é que ele pode operacionalizar isso se ele está, se ele é um professor de academia, trabalhando na musculação, ele corre de uma academia para outra para poder formar o salário dele no final do mês, ou ele está fazendo, os horários dele estão cheios de personal, quer dizer, ele está executando o serviço dele, mas ele não tem uma estratégia, vamos dizer assim, de captação de novos clientes. E aí ele pode falar assim, não, eu gostei da ideia do Marcos, mas como é que eu posso operacionalizar isso? bom, eu acho que tem dois caminhos aí, eu entendo essa realidade, conheço bem ela, sei que, pô, começa a dar aula às vezes 6 horas da manhã e a última aula é 10 da noite, e às vezes o final de semana inclusive já está tomado para alguma atividade também, enfim, conheço bem essa realidade, sei o quanto é difícil. Agora, você precisa se organizar, você tem que dedicar um tempo para se organizar, se você for uma pessoa organizada, você vai conseguir também ter sucesso na internet, então, de cara, a primeira dica é, se organiza, monta uma planilha, um papel, pega uma folha de papel qualquer e escreve lá, segunda, quarta e sexta eu vou fazer uma postagem na mídia social, Instagram, Facebook, seja lá o que for. Que tipo de postagem é essa? Qual o tema dessa postagem? Então, define um tema para segunda, um para quarta, um para sexta. Menos que 3 dias na semana, as furadas. Então, se você puder fazer 5, ótimo, se você não puder, 3 dias na semana, você poste algum conteúdo seu na internet. Aproveite o tempo que você está ocupado dando aula para produzir conteúdo. Faz um vídeo do seu aluno treinando, alguma orientação que você deu para o aluno na hora ali, que você acha que é interessante passar para mais pessoas. Grava essa orientação no seu próprio celular e posta isso. Mas isso tem que ser feito de maneira organizada. Disciplina é fundamental para isso dar certo. Mais uma vez, a página estática lá, o teu perfil estático não vai te render nada. Vai te gerar uma frustração muito grande e você vai dizer assim, pô, ser uma de internet não é para mim. Então seja disciplinado. Na primeira semana não vai dar resultado, na segunda semana não vai dar resultado, na terceira não, na quarta não. Em algum momento, se você for regular e disciplinado nessas postagens, você vai começar a ter resultado. Fora isso, o que você pode fazer também é começar a contratar empresas que vão te ajudar nesse processo. então existem hoje várias plataformas software que podem te ajudar nisso, que vão te ajudar a, por exemplo, programar essas postagens, que vão te ajudar a criar essas páginas de cadastro. Existem outras empresas que também até fazem isso para você, então você pode ter esse recurso. A gente tem uma opção nossa, chama Your Couch, a nossa empresa. Então, nada mais é do que isso, o personal pode se expor lá e a gente faz esse trabalho, o que interessa a gente divulgar os personagens. Mas é de captação, de captação de novos clientes. Desculpa, não ouvi o começo da pergunta. Você diz que o teu produto ele faz esse trabalho de captação de novos clientes e de conteúdo para entregar para essas pessoas. Isso aí, todo esse processo que eu estou comentando aqui, a gente pratica isso no nosso negócio. Então, a gente tem um site lá que o personal pode se cadastrar, se inscrever, paga uma mensalidade porque é o nosso trabalho fazer isso, é como a gente investe também em marketing e tal. E esse trabalho que eu estou comentando é o que a gente faz. A gente tem uma equipe dedicada a fazer postagens regulares em mídia social, a criar páginas de cadastro para as pessoas que mais se interessam pelo nosso conteúdo, se inscreverem. Daí, a gente cria fluxos de e-mail para essas pessoas, então, a gente vai alimentando ela com mais conteúdo, vou descobrindo o que essa pessoa precisa, quais são os problemas que ela tem, meu problema é querer emagrecer, meu problema é que eu já tentei fazer atividade física diversas vezes na minha vida e nunca consegui ter regularidade, aonde ela mora. Então, a gente vai dando conteúdos e dando formas dessa pessoa nos alimentar com essa informação até que em um determinado momento a gente diz, olha, se você mora em João Pessoa e você quer emagrecer e você já tentou cinco academias diferentes e não conseguiu, tem o personal aqui, João Paulo, que é um cara que pode te ajudar. Ele está aqui no nosso site, você pode contratar ele por aqui e tal, e aí começa um relacionamento entre personal e aluno através dessa plataforma. Sempre estimulando que de alguma forma em algum momento eles se encontrem também fisicamente. Eu vou voltar a falar só sobre isso aí, você está com o produto que você falou aí, o seu, mas deixa eu te fazer duas perguntas. Primeiro, você falou do profissional investir numa empresa que possa fazer isso para ele. E o que eu vejo no tempo que eu atuo no mercado é que os profissionais não querem fazer esse tipo de investimento. porque acha que é só receber. Eu tenho a convicção de que é necessário fazer um investimento para você poder gerar mais receita. Então isso é uma coisa que eu queria que você abordasse. Como é que fica isso daí sabendo que o nosso público infelizmente ainda pensa sim que não precisa fazer um investimento para gerar mais receita. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é a questão da geração de conteúdo. E aí eu queria pedir licença a você para dar o meu exemplo. eu trabalho nas plataformas online blog, site, rede social há pelo menos uns 10 anos. E tem uma pessoa que trabalha comigo que faz todo o meu design de site, de tudo. E desde que ele começou a trabalhar comigo há 7 anos ele fala a questão de conteúdo, conteúdo, conteúdo. Isso era uma coisa que demorou um pouco para entrar na minha cabeça. O que é esse negócio de produzir conteúdo? O que é que eu tenho que produzir conteúdo? e hoje, 7 anos depois eu colho os frutos desse trabalho da geração de conteúdo. Eu escrevo em 3 blogs meus profissionais em 3 blogs e aparecem negócios esse conteúdo gera negócio espontaneamente. Quer dizer, o meu conteúdo está lá na internet alguém procura uma palavra-chave no Google que cai diretamente no meu site e isso me gera negócio. Então eu estou dando aqui um testemunho pessoal que a questão funciona. Então eu queria que você falasse mais aí você falou da questão da geração de conteúdo de gravar um vídeo do aluno já vou fazer. Então eu fiz a pergunta da questão do investimento a questão da geração de conteúdo e já emendo com uma pergunta do Osvaldo ele está aqui assistindo a gente e ele perguntou o seguinte o que você acha do uso da hashtag numa publicação de um treino de um aluno? É legal fazer esse uso de hashtag nos conteúdos que você publica nas redes sociais? Queria que você abordasse esses 3 pontos a questão do investimento da geração de conteúdo e especificamente isso que o Osvaldo perguntou em relação ao uso da hashtag? Rapaz, se eu esquecer de alguma coisa você me lembra. Até tentei anotar aqui. Vamos lá. Por parte. Primeiro eu queria deixar bem claro essa questão do conteúdo porque é muito diferente. Pensa, se coloca no lugar do consumidor, se coloca no lugar, esse exercício é sempre fantástico de se fazer. Se coloca no lugar de quem está do outro lado na internet. A Coca-Cola, o Google, a Apple, a Sony, enfim, as empresas enormes estão fazendo um monte de propaganda na cabeça do cara. Propagandas essas, maravilhosas, super bem produzidas e tal. Todo mundo está saturado de propaganda. Quando você começa a falar a língua de alguém, quando você começa a produzir um conteúdo e alguém se identifica com esse conteúdo, isso faz toda a diferença. Então, por isso que você conseguiu começar a fazer negócio através dos conteúdos que você produz. Porque alguém, em algum momento, vai ler aquilo ali e fala, pô, o que o Léo está falando faz sentido. Isso aqui era o que eu precisava ler hoje. Era o que eu precisava ouvir. Então, é alguém que está querendo emagrecer um tempão, não consegue, você vai lá e bota uma dica assim. Que para você como profissional é algo banal. Você sabe daquilo ali e aquela pessoa lê e fala, pô, é exatamente isso que eu precisava ver hoje. E que a propaganda da Coca-Cola, do Itaú, do Bradesco, sei lá das quantas, ele não diz para esse cara. Então, o conteúdo, ele é muito forte, principalmente agora com a internet super democratizada, para você captar pessoas interessadas em você por isso. Outro ponto é, cara, eu sempre disse isso, eu sou meio pragmático com as coisas, meio prático. se você planta batata, você não vai colher cenoura, né, meu amigo? Assim, não tem jeito, não tem milagre que faça você plantar batata e colher cenoura. Isso não tem jeito, é, pode, sabe, é trabalho, é disciplina, é organização que vai te fazer chegar a um determinado resultado. então, essa questão, estou falando isso pela questão do investimento que você falou, né, se o cara não quer investir numa empresa que faça esse trabalho, num profissional que trabalha com isso, a gente, pô, a gente tem uma equipe dedicada para isso, trabalha há anos com isso, tá, investe e tal, eu entendo, o cara não quer investir, eu entendo perfeitamente, tanto eu entendo que eu falei, você pode fazer por conta própria, né, faça, da mesma forma que a gente aprendeu a fazer, você também pode aprender a fazer, você pode começar, como você mesmo falou, né, Léo, há 10 anos atrás, você pode começar hoje, não sei por que ele começou há 10 anos atrás, você pode começar fazendo lá os seus 3 posts por dia, né, é, eu acho que o mundo está aí para você, cara, faça, entendeu, então, existe essa possibilidade, o que não pode deixar de fazer, né, agora, se você tiver a possibilidade de investir, ou se você tiver a cabeça aberta para investir, eu sei que o nosso, o nosso custo mensal, por exemplo, é menor do que o cara fazer 5 mil panfletos para ele, entendeu, então, assim, é uma relação legal, esse cara poderia fazer um panfleto para divulgar o trabalho dele, para ele produzir esses 5 mil panfletos, ele vai gastar uma grana, ele vai ter que ficar visitando um monte de lugares para deixar o panfleto dele, né, que vai tomar tempo dele, agora, é uma saída, então, assim, a gente se apresenta como uma possibilidade, assim como tem outras empresas que fazem também coisas similares, enfim, ele tem alternativa, só, é só bom pontuar que, assim, se ele não desenvolve o trabalho, ele não vai ter o resultado, só isso, né, com relação ao uso da hashtag Osvaldo, não é isso? comentou? Isso. Cara, crie uma hashtag sua, né, não sei se a dúvida era essa, mas crie uma hashtag sua, personal Osvaldo, hashtag personal Osvaldo, hashtag mestre Osvaldo, é, cara, funciona, vale muito a pena fazer isso, funciona, então, e aí, aí você, 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 acaba cá, acaba cá, é, não, é só essa dica, você tem que ter a sua hashtag, não fica usando várias, não, se você, senão você não cria uma referência, não pode usar a hashtag, ah, você deu um treino de perna para o teu aluno, aí você vai, bota, hashtag, lag, é, cria uma hashtag que seja sua, que você use sempre, e aí, uma outra dica legal, é você também começar a usar, hashtags, de terceiros, hashtags que são famosos, é, junto da sua, então você vai começar a aparecer em outras publicações, em outras seleções de hashtag, que não a sua também, e isso ajuda muito, principalmente a, a promover a tua postagem, né, é, eu acho que o, o Léo deu uma caída aí, mas tá, tá voltando, tá por aí, Léo? Voltei, 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 maravilha, então eu tô, tô comentando aqui da, da importância desse uso da hashtag, e, dele começar, também usar outras, né, mas não deixa de colocar a sua, coloca sempre a sua hashtag padrão, então lá é o personal Osvaldo, é o mestre Osvaldo, cria a sua, a sua hashtag, e usa outras também, que são famosas, pra você, usa a hashtag, por exemplo, de uma, blogueira, ué, pode usar, tá lá, é pra todo mundo, né, e você vai aparecer, pra aquele público, que tá seguindo a blogueira também, é, deixa, você tá me ouvindo? O racional de hashtag ajuda muito, bem, bem colocada essa pergunta, hein, você tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo, não tô te vendo, mas tô te ouvindo. É, eu vou, já vou, já vou ativar a câmera aqui, a situação da hashtag, então, também tem o seguinte, é, quando você usa essa hashtag, existe mecanismo de busca, até o próprio Facebook, no, 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 no Instagram, se você digita a hashtag lá, vem todas as postagens, onde estão aquela hashtag, então, o personal pode, inclusive, divulgar, especificamente aquela hashtag dele, né, e, quando divulgar aquela hashtag, quem acessar aquilo lá, vai ver todas as postagens, vídeo, texto, tudo que ele tá botando, não é isso? Isso aí, isso aí. Deixa eu te fazer outra pergunta aqui, que aí, enquanto você responde a pergunta, eu só vou, vou sair e entrar de novo, pra ativar a minha câmera. Aqui, é, vamos lá, o Thiago Panda, o Thiago Panda é um parceirão, que tá se destacando muito lá no Nordeste, na verdade, tá, tá aí, se expandindo pelo Brasil todo, né, ele tá, ele tá pedindo, vai perguntar o seguinte, é, existe alguma plataforma na internet, em termos de rede social, específica pra determinado tipo de cliente, ou público? Porque ele tá dizendo assim, que alguns estudos dizem que, o Facebook é uma plataforma, pra você atuar, se você quiser captar cliente, até 38 anos, aproximadamente, o Instagram também, o Snapchat seria pra, 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 pra criança, ele botou aqui guris, né, os adolescentes, existe alguma plataforma, onde você conseguiria, se aproximar mais, da, da, da faixa etária, acima dos 38, 40 anos? Essa pergunta que ele falou, existe alguma coisa em relação a isso? O que que você pode falar? Boa pergunta, é, eu acho que essa faixa etária, ela ainda tá um pouco excluída, realmente, é, inclusive aqui, é, impressionante, assim, o mesmo perfil de usuário, que a gente tem no Brasil, é o perfil de usuário, que a gente tem aqui também, em São Francisco, aqui no Vale do Silício, e acredito que no resto do mundo, é, alguma plataforma, que atinja exatamente, esse público, eu acho difícil, mas eu vou te dar um exemplo, é, eu tô ajudando a divulgar, um negócio, e, aplicando essa metodologia, né, tô ajudando lá com a página no Facebook, tá, um negócio paralelo, e, é um negócio na área de alimentação, e como ele tem um, uma identificação, tá, é um, é, é relacionado a sopas e tal, ele tem uma identificação com um público, um pouco mais maduro, ao colocar isso no Facebook, e ao selecionar um público, de uma faixa etária maior, que o Facebook te permite fazer essa seleção, a gente naturalmente, começou a atingir um público, de uma faixa etária um pouco mais elevada, não exatamente acima de 38, mas, de 35 a 55, né, é, então, eu acho, o que eu recomendaria, não tem essa plataforma, é, é você fazer um uso mais racional, da sua rede social, voltada para esse público, e de novo, de novo, quero atingir esse público, vou produzir conteúdo para esse público, cara, eles vão aparecer, porque por mais que tenha menos, né, na rede social, tem, por mais que tenha menos, eles estão lá, então, o primeiro passo para você pensar em produzir conteúdo, é pensar para quem, né, essa regrinha vale para tudo, é até chato falar isso, né, toda vez que a gente fala de qualquer coisa de marketing, vem a história do público-alvo, mas é, é verdade, né, então, se o teu público-alvo, é, é um público-alvo acima de 38, ou acima de 50, seja lá o que for, tem que falar a linguagem desse cara, se esse cara começar a ler um texto com muita gira, ele vai, vai se incomodar, vai estranhar, se ele começar, a ver, de repente, muitas expressões ligadas à tecnologia, muitas coisas assim, ele vai estranhar, porque não é tão familiarizado com aquilo ali, e por aí vai, então, acho que o seu conteúdo, ele está muito ligado ao público que você atinge, total, acho não. a linguagem do cliente, né, e aí, só para citar, porque, essa formação de público, não é uma coisa que você faz também, assim, ah, decidir, atingir esse público, começa a botar conteúdo lá, e vai, cara, você produz conteúdo, e o público vai se identificando com aquilo ali, ele vai se formando, por conta própria, quase, né, você induz com a tua produção, você induz com os teus anúncios, mas é ele, é o cara que vai dizer se gostou ou não, então, se você escrever para adolescente, esse público vai começar a dizer, olha, estou gostando, não estou gostando, e a internet é fascinante por isso, porque ela te dá feedback muito rápido, se a gente fizer uma postagem agora no Facebook, amanhã de manhã a gente já pode olhar e ver quantos likes tem, se não teve like nenhum, é porque você errou a mão, se teve um ou dois, quem foi esse like? Facebook te diz, te diz a faixa etária, quem foi esse like? Então, é por aí, agora, continua, é um trabalho de continuidade, a internet é um trabalho, que não é da noite para o dia, quase tudo. Eu sou testemunha disso, é que não foi da noite para o dia não, foram assim, uns bons anos aí, eu tenho praticamente certeza, que quem começar a fazer isso agora, vai potencializar ainda mais, até por conta, e eu também queria que você abordasse isso, até por conta de que, os vídeos estão aí, e o vídeo, ele é muito mais, ele é muito mais potencializado hoje, inclusive no Facebook, do que texto e imagem, é isso mesmo? Perfeito, essa é a tendência, total, assim, tem gente que diz que o blog vai acabar, porque é um conteúdo que as pessoas já estão, ah, eu tenho que ler o texto e tal, tem gente que diz isso aqui, que o blog acaba em alguns anos, e vai ficar tudo vídeo, o Facebook aposta muito nisso, tanto que eles tem aquela ferramenta, que é até meio chata cá para nós, de você estar passando lá as postagens, e ele libera o vídeo automaticamente, para você ver, agora eles estão dando até a opção de você configurar, para não acontecer isso mais, mas eles apostam muito, o Zuckerberg já deu algumas declarações aí, falando disso, do vídeo, e cara, professor de educação física, é especialista em fazer vídeo, professor de educação física, é um cara excelente para isso, excelente. É, mas você concorda, então, ele é especialista em fazer vídeo, mas você concorda que está faltando fazer, no uso mais profissional do vídeo, que ele produz? Ah, sim, 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 o que também não é difícil, porque hoje, um bom smartphone, que todo mundo tem acesso, eu vejo os profissionais com um bom smartphone, é uma boa iluminação, um pouquinho de curiosidade, que é parar e ler, pesquisar no Google, como produzir um bom vídeo e tal, o cara já vai conseguir fazer um conteúdo que vai agradar. Mas, Marcos, o que eu quis dizer do uso mais profissional, claro, que isso é a produção do vídeo, sim, mas eu digo na divulgação do vídeo, por exemplo, não dá para você botar o vídeo só no Facebook e no Instagram, isso é uma opinião minha, e vale a tua opinião também, acho que não vale a pena você jogar um vídeo perdido lá no Facebook, fiz um vídeo, postei no Facebook, fiz um vídeo, postei no Instagram, acho que você tem que ter um texto que mostre o contexto daquele vídeo, se você vai postar no YouTube o teu vídeo, você tem que dar um título para ele, você tem que botar uma descrição do seu vídeo, palavra-chave, se você vai postar o vídeo no Instagram, você tem que saber que não pode ter vídeo de mais de 15 segundos, é dessa profissionalização que eu estou falando, o como produzir, sim, a qualidade, mas o que vai fazer o vídeo potencializar mais ainda, aí também queria ouvir a sua opinião com relação a isso. Não, é perfeito, as suas colocações já falaram tudo, tem que ter uma boa descrição, mais uma vez o uso das hashtags, vai te ajudar muito, que é o mesmo princípio lá para o YouTube, para você colocar lá as suas tags, eu acho que essa questão da produção é bem importante, sim, tomar cuidado com o áudio, e, de novo, o conteúdo, quem é teu público, quem você está querendo atingir, então, você vai botar conteúdo de uma criança se exercitando ou você vai botar conteúdo de uma pessoa de mais idade se exercitando? Você vai fazer um exercício de execução difícil ou um exercício de execução fácil? Eu acredito muito nessa história, de que as pessoas se impressionam com exercícios milaborantes, assim, eu não acho que seja assim, eu acho que isso assusta as pessoas, quem não é familiarizado com uma atividade se assusta com aquilo ali, mas é uma tendência nossa é querer botar vídeos com execuções, ultra difíceis, ultra complexas e achar que isso vai atrair a atenção do público. Pode ser que atraia de um determinado público, mas que já está bem massacrado, que já tem muita gente se comunicando com ele. Então, é válido começar a pensar aí naquele público que não está sendo impactado e que, de repente, um vídeo mais simples, com exercícios mais simples, com coisas mais próximas da realidade dele vai agradar mais. Entendi. Só para, até para a gente começar a finalizar aqui, vou te dar a palavra para finalizar, mas o Osvaldo, de novo, fez uma outra pergunta aqui, parece que ele estava, acho que ele estava acessando lá o site que você citou aí, do Yorkout, e ele só falou, eu vou pedir para você pontuar muito rapidamente, depois eu vou botar ele em contato com você, ele falou que ele queria, ele sentiu falta ali, ele conhecendo melhor o seu trabalho lá, de uma possibilidade de testar a sua ferramenta. Ele falou sobre isso, se você quiser pontuar alguma coisa, mas depois eu vou botar ele em contato com você para vocês interagirem melhor. Como é que, tem esse teste, a questão do personal testar lá o serviço, o aplicativo? É, a gente, o que a gente procura fazer para ajudar nesse teste é não criar um vínculo muito longo com o profissional. Então, ele não precisa fazer um plano de um ano para a gente, por exemplo. Inclusive, a gente abre até em várias situações, o normal é começar com seis meses, mas em várias situações que a pessoa argumenta para testar, para começar, a gente abre a opção do cara fazer um plano de três meses para testar, para conhecer. A gente não abre para testes gratuitos, porque nós temos um cuidado muito grande de ter aquele professor ali, aquele profissional também engajado com a plataforma. Então, a gente já teve algumas experiências negativas de deixar o cara entrar para teste, ele fica ali à disposição, um aluno entra, um aluno escolhe ele, e o aluno, de repente, tem uma experiência ruim com atendimento, porque esse cara entrou de maneira gratuita e não valorizou muito o que estava ali. Então, como a plataforma, ela estabelece esse link entre aluno e professor, eu não tenho uma versão de teste onde o cara não consiga ter aluno. Para ele testar a plataforma, ele precisa ter aluno. Então, se nesse teste, o aluno não tiver uma experiência legal com o professor, a gente queima o site, a gente queima com o público. Entendi. Por isso que a gente precisa disso. Então, esse cara, para entrar, ele vai passar por um treinamento, ele vai ter um contato com a gente, então, por isso que não tem uma versão trio aí, né, que é uma coisa comum em negócios de tecnologia. Para a gente, imagina o Uber, que é um negócio que está na moda aí, que está muito falado, né. Imagina uma versão de teste do Uber. Não tem como ter. Entendi. O cara vai fazer o quê? Testa aqui o meu aplicativo, bota no teu carro aí, pega um passageiro em qualquer lugar aí e leva ele para ver onde dá, né. A gente faz um uso muito responsável da plataforma e aí a gente está totalmente aberto a conversar, inclusive eu vou querer conversar com o Oswaldo depois para explicar, para mostrar, mas realmente um teste sem antes passar por essa triagem nossa é complicado de fazer. Beleza, Marcos. Eu vou deixar você dar a palavra final aí. Eu estou tendo alguns feedbacks aqui do pessoal gostando da palestra, só entrou isso de pergunta aí do Pan e do Oswaldo. Mas vou pedir para você dar a sua palavra final aí e deixar o site para quem quiser conhecer o trabalho lá, acessa lá e depois faz o contato contigo. Então a palavra está contigo. Acho que, ó, só para deixar eu dar meu feedback aqui, acho que foi bastante esclarecedor, inclusive para pontuar, eu dei o meu testemunho, né, para saber que eu estou no caminho certo, né. E o meu próximo passo, até um outro testemunho aqui, é a questão do vídeo. Eu ainda produzo muito pouco vídeo, mas esse profissional que trabalha comigo, ele tem batido nisso. Assim como ele falou há sete anos atrás a questão de produção de conteúdo de texto, hoje ele fala assim, Léo, vídeo, 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 e eu sei que eu produzo pouco vídeo, né. E isso que eu falo que hoje eu estou colhendo, a hora que eu começar a produzir vídeo, eu sei que vai potencializar mais ainda. Então, eu estou aqui avalizando o que você falou, que realmente o vídeo é o caminho do futuro aí para quem quiser se firmar nas redes sociais, quiser se firmar na internet. Vou deixar com você a última palavra, se você quiser falar, e deixar o site aí que o pessoal quiser acessar. Perfeito. Você tem um anjo da guarda aí, né, Léo? O cara está... Tem um mentor aí. E foi preciso, há sete anos atrás, fazer um investimento. Porque eu, há sete anos atrás, eu também pensava assim que não precisava fazer investimento para gerar receita. E, na verdade, investimento, é o melhor investimento que eu tenho na minha carreira, é esse profissional que eu pago. Porque me gera muito, todo o trabalho que tem sido feito há sete anos, me gera muita receita. Então, vale a pena investir. Mesmo que seja, que você comece com 80, 100, pouco, comece investindo pouco, isso vai gerando mais receita, você vai se programando para investir mais. Fala aí, com você. Bom, primeiro eu queria dizer que as perguntas continuam abertas, mesmo a gente fechando o evento, a palestra, aquela entrevista, as perguntas continuam em aberto. Sempre que alguém fizer uma pergunta lá, o Léo vai ser notificado, né? E aí ele pode me mandar essa pergunta, eu estou aberto, para continuar respondendo, sem problema nenhum. Aliás, além de perguntas, críticas, feedbacks, a gente é totalmente tranquilo com isso, não leva para o pessoal, pô, manda mesmo, porque a gente precisa saber se o que eu estou falando é bom, eu não estou vendo ninguém aqui, não estou vendo se as pessoas estão gostando, se elas não estão, se o cara está concordando, se está sorrindo, se está chorando com o que eu estou falando. Então, é fundamental ter feedback, manda, a gente não fica triste, pelo contrário. O nosso site é o yourcout.com.br, your, Y-O-U-R, K-O-U-T, K-O-U-T, fazer além do normal, porque quando o mercado voltar, e ele vai voltar, porque essas crises, elas são cíclicas, você vai estar se posicionando acima dos demais. Então, quando o mercado começar a comprar de volta, não quer dizer que ninguém vai comprar, não vai comprar agora, também vai ter gente que vai comprar agora, e quando ele voltar, você vai estar, com certeza, um patamar acima. Vale a pena, vale a pena dedicar esse tempo. É isso, boa noite para todo mundo, obrigado, Léo, pela oportunidade, pelas perguntas, que foram ótimas. Você realmente é um cara que investe em conteúdo na internet, que tem um público na internet. Ontem a gente conversou para alinhar algumas coisas do evento, e você disse que hoje ia fazer uma divulgação forte na internet do evento. E você simplesmente dobrou o número de inscritos de ontem para hoje no evento. Então, isso mostra que você realmente é um cara que tem gente que te segue, que tem gente que te apoia, e que não é porque você estalou o dedo e isso aconteceu. Isso é fruto de trabalho. Parabéns. Isso aí, Marcos. Obrigado, cara. Valeu mesmo. Só falar para o pessoal que esse vídeo vai ficar disponível, está no meu canal do YouTube, está no meu site, mas a gente vai fazer uma divulgação ainda desse link, porque o conteúdo que o Marcos apresentou é bastante enriquecedor. E o caminho é esse, eu vou avalizar o que ele está falando de novo. se você fizer o trabalho que ele falou que não precisa ser, você não precisa investir o valor nenhum com a empresa dele ou com outra empresa, você pode fazer, só que você tem que ter a disciplina, de se planejar e fazer. O que você não pode, como ele falou, é não fazer, porque está aí o futuro de qualquer profissional e de qualquer empresa que tem que estar online. Marcos, Marcos, obrigado, boa sorte para você aí, agora já é boa noite aí também para você, e a gente vai se encontrar, com certeza a gente vai se encontrar num outro bate-papo. Um abraço, meu amigo, valeu, gente. Valeu, gente, boa noite. Tchau. Tchau.